É o DJ PS4, o moleque é o bicho alveio Calma piranha, é o DJ BK que tá no toque do som Eita porra, só Madelão, só bruxaria de qualidade A Natália é nossa farda, que coisa absurda Quebrou a cama da minha mãe, brincando no pula-pula Quebrou a cama da minha mãe, brincando no pula-pula Brincando no pula-pula, quebrou a cama da minha mãe Brincando no pula-pula, a Natália é nossa farda Que coisa absurda, quebrou a cama da minha mãe, brincando no pula-pula Ela falou que amo DJ, vamos ver se procede Ela falou que amo nem, vamos ver se procede Ajoelha e faz uma chupeta na dezessete Ajoelha e faz uma chupeta na dezessete É a fumaça do Bec Subino e as nanomias de Juliette É a fumaça do Bec Subino e as nanomias de Juliette É a fumaça do Bec Subino e as nanomias de Juliette É a fumaça do Bec Subino e as nanomias de Juliette Desci com a tchê casseta, não há dezessete No clube do pega, só tem novinha, só peca Na dezessete só tem novinha, só peca Em cima do paredão ela joga, 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 tchaca Em cima do paredão ela joga, 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 tchaca Por nem JM ela joga a Tchereca Ela joga, 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 tchaca No clube da dezessete só tem novinha, só peca Joga bunda no vilão, mostra seu potencial Vem cá, pau, ganou, cá, pau, ganou, cá, pau, ganou, cá, tchereca no pau Vem cá, pau, ganou, cá, pau, ganou, cá, pau, ganou, cá, tchereca no pau Encaixa lá dentro, na vinha sensacional, encaixa no vilão, na vinha sensacional Vem cá, pau, ganou, cá, pau, ganou, cá, pau, ganou, cá, tchereca no pau Vem cá, pau, ganou, cá, pau, ganou, cá, pau, ganou, cá, tchereca no pau Vem cá, pau, ganou, cá, pau, ganou, cá, pau, ganou, cá, tchereca no pau Esse é o DJ PS4, o moleque é o bicho é o bicho Calma piranha, é o DJ BQ que tá no toque do som Eita porra, só madelão, só bruxaria de qualidade Eita porra, só madelão, só bruxaria deating